E aí pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Aí tudo bem, tudo bem! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, isso mesmo, mais um vídeo, hein? Sendo gravado! E você ainda não se inscreveu no nosso canal, você ainda não deixou aquele like e compartilhou os nossos vídeos, meu querido, compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no canal, ok? E aí? Tamo junto e conto com você! Não deixe de se inscrever no canal antes do término desse vídeo! Senta o dedo no botão, como eu disse, é o botão de like aí, ó, se inscrever! É isso mesmo, senta o dedo no botão! Hoje nós vamos falar sobre o quê de novo? TikTok! É, ué! Já tem um vídeo nosso aqui que nós reagimos a um cara que tá fazendo muito sucesso aí, entendeu? O nome dele é Kabi, K-K-Kabi, Kabiá... Ah, sei lá! Sei que o cara é lá, não sei se você é da África, e ele é um cara que faz ret mostrando, tipo assim, a pessoa vai lá e quer tirar um carregador da xícara, quebra a alça da xícara e vai lá, só desencaixa e tira! Eu vou deixar aqui, ó, pra você dar uma conferida lá! Hoje nós vamos reagir um cara que o cara tem feito bastante sucesso no TikTok, ele já tá com mais de um milhão de seguidor lá no TikTok, alguns famosos, se eu não me engano, Gustavo Lima já reagiu com o vídeo dele, ele é um cara que, tipo assim, é um cara muito inteligente, velho, eu acho um cara muito inteligente, quando o cara tem essa sacada, velho, e começa a fazer os vídeos, o cara é muito inteligente, ele pega vídeos de receita e comenta ali, comenta do jeito dele, o jeito dele, eu acho que ele é nodertino, o jeitão dele de falar, comenta do jeito dele, é algo que fica bacana, velho! Fica bacana e engraçado, mano! Fica top, top! E hoje nós vamos dar uma olhada, conferida nesse cara, esse cara é o Sobrevivente 13, é isso mesmo, Sobrevivente 13! Nós vamos dar uma conferida nos vídeos dele, nos vídeos não, nós vamos ver uns 2, 3 vídeos dele, eu vou colocar aqui o vídeo aqui do lado, aqui, ó, pra você conferir, é um vídeo muito engraçado, velho, a minha esposa racha os bicos desses vídeos dele, e é bacana, velho, e é bacana, eu confesso, vai dar pro ladinho aqui pra gente colocar, e é bacana os vídeos dele, é algo bacana, vamos colocar aqui o vídeo pra você dar uma conferida? Vamos dar uma conferida aqui. Tira o lodo da água pra poder banhar, botou pra, hum, parece que fez, foi assar, botou aí um arroz, umas verduras e, tá enrolando, hum, deve estar bem farrindo isso, que é pra botar no jiqui e pegar a piranha, as piranhas não comem arroz, ele vai comer lodo? Hum, que diabo de linguiça que é esse? Sal, pimenta, reapoude, querosene e incendia. Pega dois pedaços da linguiça ré e bota pra assar na labareda do sal. Vira pro lado, pro outro, e assa, pega uma folha de jaca, pega um negócio feito com os bag da jaca e sapeca. Ó, vai de bodal, preta. Pega umas pedras de, só pedra mesmo, bota cachaça e come. E come ligeiro, menino, tchass, se ele não tiver tirado o leite dessa jaca direita, vai ficar com os beijos aí, tudo apregado. E come tudinho, mas tem que comer mesmo, foi ele que fez, amarra o burro no rabo do dono. Tchass, pegou a cebola velha e atorou a raiz no dente. É o bebê tudinho, tu quer? É o bebê, não. Tchass, bebeu. Pega o prato de caruvão, bota ali os negócios. Hum, cê é cedo? Tchass, cortei as rodelas já do cebo, esquentar as brasas, bota o frande de rico ali. Vai bem fazer sabão, será? Fica grosão, nosso cebo ré aí. Pra poder coisar. Frita os bichos até boiar. E aí pega o outro pedaço e bebeda no ovo, tutuca no caravão e bota pra fritar. Tchass, sabão ré esse. Hum, abridor dele. Tchass. Pega as três cervejas, despirra de uma vezada só dentro da banheira e bota mais um pedaço do cebo. Hum, são de comer. Temperando aí. Canapum. Rapaz, riquete a bobeista. Mil reais um prato desse binho. Viu, pessoal? O vídeo dele é um vídeo, é um vídeo, tipo assim, simples, mas interessante que prende as pessoas. O jeito que ele reage, que ele comenta as receitas, é algo próprio dele, velho. É algo próprio dele e fica muito bacana e ele tá viralizado no TikTok. Eu também, se eu acredito também no YouTube também. Ele já tem duzentos e poucos inscritos no YouTube. Com simplicidade, velho. É um cara que... Eu dou valor, velho. Eu dou valor pros caras desses. Os caras que tem uma sacada, velho. Ih, quase que eu derrubo o celular aqui, meu Deus. Como é que eu derrubo o celular? O cara que tem uma sacada... Olha pra você o vídeo dele. Se eu não me engano, o Gustavo Lima já postou, já repostou o vídeo dele. Tem um tanto de artista aí que tá repostando o vídeo dele. O cara, pouco a pouco, vai crescendo, velho. O cara, pouco a pouco, vai conquistando, vai galgando, degrau por degrau e vai chegando. Entendeu? Muitas pessoas podem olhar o vídeo do cara e falar assim... Pô, o vídeo do cara é simples, sei lá o quê. Mas é simplicidade, velho. Eu dou maior valor nisso aí, entendeu? Então, se você é um criador de conteúdo, se você é uma pessoa que tem um conteúdo simples, insiste nisso. Insiste. Continua nisso aí, entendeu? Porque uma hora dá certo, meu querido. Uma hora dá certo. É só não desistir. É só não desistir. Esse cara não desistiu. Eu tenho certeza que no começo algumas pessoas criticou, falou que o conteúdo era simples, mas é algo que deu certo. Se deu certo, então ele tá certo. Ha, 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 ha! Pessoal, então é isso aí. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos pra nos ajudar aqui no YouTube, ok? É nós, tamo junto! Ha, ha, ha!